Fala galerinha do canal, aqui é o Alex do canal Lexine e eu quero pedir a cada um de vocês que caiu de paraquedas aqui, que não é inscrito, para que se inscreva no canal, deixe o like, desde já eu agradeço de coração, obrigado. Ela está aqui. Eu tenho uma história para você, eu acho que o Exterminer vai adorar. Um acontecimento, uma cura possivelmente divina. Uma garota operando milagres depois da aparição de Nossa Senhora. Chicago, Nova York, Washington, todas as cidades do planeta estão vidadas nisso. Me dê exclusividade. Tá legal, eu já preparei tudo. Que tal a gente começar com algumas perguntas fáceis? Quantas pessoas vão assistir? Maria quer atingir o maior número possível de pessoas. Talvez milhões. Existem pessoas que não acreditam nos seus milagres. O que você tem a dizer para elas? É preciso ver para crer. E por que acha que Maria escolheu você? Eu me abri para Maria. Eu a deixei entrar. As visões da Virgem Maria atraem milhões de fiéis todos os anos. O Vaticano decidiu investigar essa aparição da Virgem Maria. Já li centenas de livros a respeito do sobrenatural. Investiguei alguns milagres. E provei que todos eram falsos. Ela está aqui. Acho que pode haver outras forças operando aqui. Quando Deus constrói uma igreja, o demônio constrói uma capela. Ao lado. Não duvide dela. A dúvida enfraquece a fé. Ave Maria cheia de graça. O horário de nós pecadores agora é o horário de nossa morte. Isso não é obra da Virgem Maria. Isso é obra do profano. A fé no mal fortalece o mal. Acreditem nela. Ofereçam suas almas. A Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. O Senhor é convosco. Acreditem sua almas. A zebra. O Senhor é convosco. Obrigado.